Independente de quem eu seja ou do que eu faça, o meu corpo travesti sempre vem na frente. Meu corpo sempre chega antes, na frente, como um muro, um outdoor ou um letreiro piscante. Qual é o grau da nossa transfobia? Aonde nós estamos na transfobia em 2022? Todo esse espaço pode ser mais validado, que ele pode ser mesmo ocupado pelas pessoas trans, pensado pelas pessoas trans e modificado pelas pessoas trans. Certamente a gente tem uma produção enorme de possibilidades, de coisas e de assuntos que vão para muito além da experiência de gênero. A gente está enxergando algo inédito e tendo consciência que nós somos uma geração que está conseguindo prosperar e construir boas narrativas, novas narrativas e deixando aí um legado muito bonito. Cada hora é uma guerra que a gente está enfrentando. Na época de Luísa Maim, era a luta pela liberdade. Hoje a gente tem essa liberdade entre aspas, mas os quilombos continuam. Os homens também devem repensar a sociedade patriarcal e também devem pensar a questão da violência contra a mulher e podem contribuir muito nessa questão. É muito importante reconhecer esse cuidado, de perceber numa grade tão diversa, num primeiro ano, com esse cuidado de contemplar artistas locais de uma forma como nunca antes aconteceu. A nossa existência é urgente, sabe? Nós somos corpos urgentes. Então hoje está sendo um dia histórico para a gente estar aqui. Obrigado a FIT por esse espaço de fala, por dar essa abertura para que o nosso trabalho pudesse acontecer nessa noite. E o testemunho foi dado. A nossa presença ensina. O grande paralelo é exatamente a gente pensar que nós hoje, o que a gente mais se desorienta, o que a gente mais fica perdido, é exatamente porque a gente não tem uma força grande para nos amparar. Cada vez mais a gente está meio à deriva. É muito profundo, é muito bonito poder estar no palco, fazê-lo, assim, dizer essas palavras, dessa forma que ao mesmo tempo é forte, mas também é muito poética. Então a gente traz, sim, a dureza da realidade, mas com um tratamento poético, né? Com a presença do jogo e da brincadeira dessa criança que está o tempo todo tentando ressignificar essa realidade. Muitas coisas são iguais. Tem um mesmo grande país, Latinoamérica. Então, com esse espírito, com essa energia, se criou esse espectáculo. De onde vem essa força que lhes impulsiona a continuar acreditando na vida? Poder usar os nossos corpos, a nossa arte, para estar trazendo essa temática para reflexão e convocação da plateia para essa luta antirracista, para essa tomada de consciência, para que esse problema não fique só nos noticiários. E a importância de se falar nesse tema, né? De se cantar e contar isso hoje, é esse resgate, né? Ela traz liberdade, ela traz sonho, ela traz amor, ela traz perdão. Então, para mim, essa noite é isso. Aquilo que foi taxado como algo que não é recomendado para a sociedade, a gente não só se orgulha, como a gente pega, bota no palco, faz arte como isso, com isso, e a galera aplaude. Aplausos 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 Aplausos